A polícia militar mata sete suspeitos em emboscada de São Paulo. Quadrilha de assaltantes de banco estava a caminho de mais um ataque e reagiu com tiros à ordem de parada. Os criminosos usaram dois carros roubados. A justiça americana impõe fiança de quase 5 bilhões de reais ao maior traficante de armas do Brasil. Fieis levam fuzis à igreja nos Estados Unidos para serem abençoados. A economia brasileira cresceu 1% em 2017. Destaque para a agropecuária e para o consumo das famílias. O fato é que a trajetória está boa. Juízes marcam paralisação em defesa do auxílio moradia. Sobe para 50 o número de mortos pelo frio na Europa. Em Londres até os canais congelaram e a preocupação é com o abastecimento de gás. Neymar já está no Brasil e será operado em Belo Horizonte pelo médico da seleção. A gente chama isso de uma fratura por estresse. Está no ar o SBT Brasil com Carlos Nascimento e Raquel Scherazade. Boa noite. Boa noite. Sete integrantes de uma quadrilha especializada em roubar caixas eletrônicos foram mortos num confronto com policiais militares em Campinas, no interior de São Paulo. Segundo a investigação, a quadrilha estava pronta para atacar mais uma vez. Fábio Diamante. Uma parceria entre a principal facção criminosa de São Paulo e bandidos à favela da Rocinha, no Rio, é mais um problema para o interventor federal. Outro desafio é o aumento do número de homicídios. A justiça americana concedeu hoje o direito à fiança ao maior traficante de armas do Brasil detido na Flórida no último sábado. Frederic Barbieri poderá responder por vários crimes em liberdade. Reportagem de Eleonora Pascoal. O governo federal vai emprestar 42 bilhões de reais aos estados brasileiros para investimento em segurança. Mas outras intervenções dentro do modelo que foi feito no Rio de Janeiro foram descartadas. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, entregou ao ministro Raul Jungmann o texto do projeto que prevê a integração dos serviços de inteligência do governo federal e dos estados e também maior associação entre as polícias. Segundo o Eunício, a proposta deverá ser aprovada na Câmara e no Senado até o dia 20 de março. Ainda hoje, corujas são resgatadas de exposição em shopping de São Paulo depois de denúncia de maus tratos. É já, já. Depois de dois anos de retração, a economia brasileira começou a se recuperar e o PIB registrou um crescimento de 1% em 2017. E um dos fatores que contribuíram para essa retomada do crescimento foi o aumento do consumo das famílias. E com um crescimento de 13%, a agropecuária foi a principal responsável pelo crescimento do PIB no ano passado. O bom resultado da produção de soja e também o aumento do cultivo de milho contribuíram para uma safra recorde. Ainda vemos nuvens carregadas sobre grande parte do país. Uma área de baixa pressão se forma entre o Rio de Janeiro e Minas Gerais e outra, próximo à região sul. As instabilidades ganham força no centro-sul. A chuva persiste na maior parte do Brasil. O tempo abre só na área mais clara do Rio Grande do Sul e em algumas regiões centrais. A máxima atinge os 30 graus em Porto Alegre. Risco de temporais em Belo Horizonte e máxima de 29 graus. Chuva também em Natal e máxima de 27 graus. Hoje o temporal provocou alagamentos na capital do Rio Grande do Norte. Esta avenida, que liga o centro à zona sul, foi tomada pela água e o comércio teve prejuízo. Já em Campo Grande, a enxurrada destruiu o asfalto, arrastou carros e abriu essa cratera. Nesta sexta-feira, na capital paulista, a previsão é de sol com pancadas no fim da tarde. A máxima atinge os 30 graus. No final de semana, a previsão ainda será de chuva e tempo abafado. Quase a metade dos crimes cometidos contra a mulher tem um motivo comum. A tentativa de romper o relacionamento com o companheiro. O Ministério Público do Estado de São Paulo divulgou hoje um estudo sobre feminicídio. Cinco grandes hospitais de São Paulo fixaram alertas contra estelionatários. Muita gente ainda cai em armadilhas de golpistas que pedem dinheiro por telefone. Em Brasília, um servidor público da Câmara dos Deputados foi afastado do cargo suspeito de desviar 5 milhões de reais. Quem caiu no golpe foram os próprios deputados. A Polícia Federal fez uma operação contra empresas de serviços de limpeza urbana, acusadas de lavagem de dinheiro. Há indícios de fraude na emissão de notas que somam 900 bilhões de reais. A Receita Federal começou a receber hoje as declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física 2018. Até às 6 horas da tarde, cerca de 250 mil declarações tinham sido enviadas. O programa pode ser baixado no site da Receita Federal. O contribuinte também pode prestar contas por meio de aplicativos em tablets e smartphones. O prazo termina em 30 de abril. A Câmara dos Deputados aprovou normas para aplicativos de serviços de transporte, como Uber. A regulamentação e a fiscalização serão dos municípios. A proposta vai agora para a sanção do presidente. A Associação dos Juízes Federais confirmou em nota a paralisação da categoria do dia 15 de março em defesa da manutenção do auxílio moradia. O benefício de até R$ 4 mil, 377,00 é previsto em lei para magistrados que não tenham residência própria. Mas nem todos aqueles que o recebem obedecem a esse critério. A associação diz que o debate sobre o auxílio é uma retaliação pelo combate à corrupção na Operação Lava Jato. E veja a seguir. Neymar chega ao Brasil para passar por cirurgia. A recuperação pode durar até três meses. Nos Estados Unidos, igreja faz uma cerimônia para abençoar armas de guerra dos fiéis. A gente volta já já. Quatro corujas foram resgatadas de uma exposição em um shopping de São Paulo depois de denúncias de maus tratos. Os organizadores não tinham autorização do Ibama. O shopping Eldorado, em São Paulo, informou que as corujas foram substituídas por bichos de pelúcia e diz que não autoriza nem apoia a exploração de animais. E vamos a outras notícias pelo Brasil. A diretora de comunicação da Casa Branca renunciou ao cargo. Fiel escudeira de Donald Trump, ela admitiu que já contou mentiras ao presidente americano. Uma igreja da Pensilvânia, nos Estados Unidos, fez um culto para abençoar os rifles dos fiéis. Neymar desembarcou no Brasil. Crack deverá operar o pé no sábado em Belo Horizonte. A cirurgia será feita pelo médico da Seleção Brasileira. O atacante Marcelinho Paraíba, de 42 anos, está internado num hospital de Campina Grande, na Paraíba, depois de ter sofrido um acidente vascular cerebral de grau leve. Ainda não há informações se o jogador terá algum tipo de sequela. Marcelinho, que atua hoje no 13 da Paraíba, já defendeu a Seleção Brasileira e clubes como São Paulo, Grêmio e Erta Berlim, da Alemanha. A mineradora Hidro Alonorte não obedeceu o prazo dado pelo governo do Pará para baixar os níveis das bacias de resíduos. Com isso, a multa diária tríplico. O transbordamento de substâncias tóxicas contaminou a água de Barcarena, polo industrial do Estado. A empresa Hidro Alonorte disse que está analisando a decisão da Justiça, as medidas necessárias para implementá-la e os possíveis impactos na operação. Sobre a entrega dos galões de água, a mineradora informou que a primeira remessa está em andamento e será concluída nos próximos dias. Subiu para 50 o número de mortos em consequência da onda de frio que atinge a Europa. O Reino Unido está em alerta vermelho. O país corre o risco de ficar sem gás por causa da alta demanda da substância utilizada em aquecedores. Sérgio Utti. Uma boa noite. Boa noite para você. Tchau.